O novo dia nasceu, o tempo passou, o nosso amor só cresceu Me sinto no céu, mudou meu astral, parece carnaval Waiting for you, waiting for you, vou te esperar I've been waiting for you, waiting for you, waiting for you Vou te esperar, I've been waiting for you Olá, amigos e clientes da Babylar Team e da TV com o canal 22 Estamos aqui mais uma vez para mostrar a nossa coleção de outono e inverno Está linda, irresistível e com preços imbatíveis, venha para a Babylar Mamãe, aqui olha, a linha básica para a sua menininha Um casaquinho, temos várias cores, o bode, todo 100% algodão Temos vários tons, outro casaquinho aqui em rosa, BB O bode também, rosa, BB, olha que lindo Temos assim, as calcinhas, né, que são virapé Pode usar com ou sem o pezinho Também agora, mamãe, uma nova coleção da Pula Bula, meia de leite Olha que lindo esse bode Tem as calcinhas, olha que graça, tudo com desenho do bumbum Que está linda, maravilhosa Temos no branquinho, temos no rosa, no salmãozinho, olha que lindo A calcinha e os bores mangalonga Olha que graça, esse conjunto super confortável para a sua filha Tudo em malha, 100% algodão É só você vir para a Babylar e conferir as novidades que temos em linha Anduair Na sequência, mamãe, aqui olha os macacões Olha que graça esse macacão para a sua filha Lindo, maravilhoso Temos no rosa, temos no branco, olha que graça esse Temos também a linha básica Olha que super confortável para o seu bebê, para dormir Todo em 100% algodão Temos no branco, temos no rosa Temos no azul, temos no verde marinha Então temos vários tons É só você vir para a Babylar e conferir a nossa linha Anduair Aqui na sequência, mamãe, bores bem diferenciado Olha que graça esse bore Assim, com estampa, que lindo Olha esse para a sua princesa Uma graça Temos a linha também assim, estampadinha Olha que lindo esse bore Tudo em malha, 100% algodão Olha esse aqui, que graça, que lindo Essa cor bem delicado Todo floralzinho Aqui também, mamãe, um conjuntinho já Olha, é em pluche Olha, é um casaquinho, né? E tem a calcinha Olha que lindo para a sua filha Todo em pluche, bem confortável para a sua menina Aqui também, mamãe, bore Olha que graça esse bore Ele acompanha um babadorzinho bandana Que está uma graça Temos também essa cor Olha que lindo Uma cor mais forte, assim Também acompanha o babadorzinho bandana Uma graça esse conjunto Temos assim também a linha Que é três peças A calcinha, vem o bore e as batinhas Olha que lindo esse conjunto de três peças Para a sua menina Temos várias cores, viu, mamãe? Aqui já um outro, olha, de inverno Tudo em pluche É uma batinha Com uma calça Olha que graça Tudo em pluche Acompanha a boina Que está linda, maravilhosa Temos também a linha Em botinha para a sua filha Temos também os sapatinhos Olha que graça Esse sapato Uma verdadeira joia Para a sua menininha Mamãe, lembramos sempre Babylar, veste e calça o seu filho Venha para cá Bom, aqui, mamãe A linha Jai Macacão De outono e inverno Olha que lindo Esse macacão Que vem com uma pelerine Olha que graça Você pode usar assim Ou ela também Se sobrepostra em outros macacões Olha que linda Essa pelerine Que acompanha esse macacão Linda, maravilhosa Temos também o sapatinho assim Olha que lindo Esse sapatinho Tudo para combinar Temos as botinhas Olha que graça Essa com franjinha Na sequência Um macacão Olha que lindo E nude Uma graça Todo com um pelinho Na gola e na manga Aqui um outro também Para o tom de vermelho Olha que lindo Esse macacão Para a sua menina Esse daqui Olha que graça Esse macacão Maravilhoso Todo em pluche Bem quentinho Temos também assim Olha em linha Da Noruega Olha que lindo Esse macacão Temos os sapatinhos Assim Temos dourados Temos vermelhinho Olha que graça Esse sapatinho Esse outro macacão Olha da Joaninha Olha que lindo Esse macacão Todo em pluche Uma graça Sapatinho Olha que graça Esse todo pretinho Temos assim Olha Macacão floral Olha que lindo Esse macacão Lindo para a sua princesa Sapatinhos Olha que graça Esse sapatinho Lembrando Mamãe Babylar Ela veste Calça o seu filho Aceitamos Todos os cartões De crédito Dividimos Até oito pagamentos Corra para a Babylar Aqui também Um outro macacão Com casaquinho Olha que lindo Esse macacão Da Betty Bebê Que está uma graça Para a sua princesa Mamãe Vou mostrar para vocês Alguma de nossas saídas De maternitário Nós temos vários modelos Só você vir para cá E conferir Olha que lindo Esse Essa daqui É com vestidinho Sobreposto Que dá para você usar O macacão Ou só o vestidinho Também Acompanha a manta Que está linda Maravilhosa Dá para usar Dos dois lados Esse lado Com branco E aqui Toda assim Com estampa floral Que está linda Maravilhosa Aqui na sequência Um outro também De vestidinho Olha Todo assim Com vermelho E marfim Que está lindo Olha que manta Maravilhosa Mamãe Linda Essa saída de maternidade Olha os sapatinhos Também Uma graça Temos faixinha Olha que linda Mais um modelinho Mamãe Saída de maternidade Para sua filha Macacão todo em pluche Acompanha a manta Então nós temos Várias padronares E várias cores Venha para a Bem-Vilar Conferir Bom mamãe Agora vou mostrar Para o seu menininho A nossa linha Anduair Olha que graça Temos as calças Em lista Também Todo o sistema Vira-pezinho Que dá para usar Com ou sem Temos os bores Básico Assim liso Todas as cores Temos marinho Vermelho Branco Azul Bebê Temos os rosa Todas as cores Para o menino E para a menina Assim o casaquinho Também Que dá uma graça Temos assim Os bores Com listras Olha que lindo Que dá para a mamãe Usar aqui Com a calça listradinha Ou com uma calça lisa Que está maravilhosa Também Olha que graça Que fica também Para o seu menininho Tá mamãe Aqui na sequência Temos a linha também Olha Casaquinho em vermelho Temos a linha de macacão Que ele com perna longa Olha que graça Que temos todas as cores Temos as calcinhas também Olha para combinar Assim com o casaquinho Olha que graça Esse conjuntinho Que você também pode usar Sobre o bore Que fica uma graça Temos aqui Olha Uma outra calça Com listras em vermelha Bore vermelhinho Olha que lindo Esse bore Na sequência mamãe Aquamarine Olha que graça Essa cor Lindo Temos assim Com listras E temos também No lixo Aqui também mamãe Olha a calça Toda branquinha Olha esse bore Com desenho em cavalinho Que tá uma graça Todo em malha 100% algodão Aqui na sequência mamãe Olha aqui O macacão de perna longa Olha que lindo Esse macacão Para o seu bebê Essa é da linha também Lançamento Meia de leite Que tá uma graça Olha o tênizinho Seu filho Temos aqui na sequência São um conjuntinho De três peças É o bore Vem também Com o babadorzinho Bandana E temos a calcinha Uma graça Para o seu bebê Um outro conjunto Também O casaquinho Todo em plush Já bem assim Mais inverno Com a calcinha Também em plush Acompanha O chapéuzinho Uma graça Esse conjunto Para o seu menino Temos outras cores Também Viu mamãe Aqui mamãe Um conjuntinho De três peças É a camisinha O borezinho Regata Que vai para o baixo Olha que lindo Acompanha a calcinha Que tá lindo Esse conjunto Olha esse tênis Mamãe Para o seu menino Então mamãe Baby Ela veste Calça o seu filho Aqui um outro bore Olha um bore Com camisa Que tá uma graça Lindo Maravilhoso Ele é no PMG Temos as calcinhas Jeans Assim um jeans Bem molinho Para o seu bebê Para usar Aqui olha que lindo Esse conjunto Para o seu menino Uma graça Aqui também Um outro conjuntinho Tudo em malha Olha 100% Algodão Com o borezinho Listo Olha que graça Essa roupa Para o seu menino A calcinha também É o mesmo sistema De virapézinho Usa com e sem Olha esse sapatinho Que tá uma graça Para usar Com essa roupa Aqui agora mamãe Já os macacões Já de inverno Esse daqui É com uma jaquetinha É um macacão Com duas peças Temos também O sapatinho Todo combinando Com ele Um outro macacão Que vem assim Imitando um coletinho Olha que graça Todo em pluche Lindo Maravilhoso Olha esse outro Ele vem com um pullover De lã Que tá lindo também Uma graça Para o seu menininho Olha mamãe Que lindo esse Esse vem um macacão E uma jaquetinha Olha que graça Esse para o seu bebê Temos também Mamãe A linha básica Em pluche E temos várias cores Olha Marinho Temos assim O azul bebê E temos para a sua menininha No rosa No branco Temos o inude Para a mamãe Que não sabe O sexo do bebê Tem também o neutro Bom Aqui mamãe Vou mostrar algumas saídas De maternidade Para o seu menininho Olha que graça Esse O macacão Acompanha Essa manta Toda em pluche Bem quentinha Agora para o inverno Tá lindo Maravilhoso Aqui um outro Também Na sequência Olha É o macacão Com coletinho Xadrez Também em pluche Acompanha A manta A manta Também é dupla face Tá Aqui na sequência Um outro Para o tom de verde Olha que graça Esse macacão Também acompanha A manta Também para o seu príncipe Mamãe Venha para a Belilar Escolher a roupa Para tirar o seu filho Da maternidade Temos vários modelinhos Várias estampas Venha para cá E confira Esperamos você aqui Bom mamãe Você que vai ganhar agora O bebê no inverno Temos então As nossas linhas em cobertura Que são as mantinhas Em microfibra Temos várias cores Temos assim Olha Na sequência Cobertura assim Com estampas Olha esse daqui Também Aquamarine Olha que lindo Esse cobertor Em alto relevo Uma graça Aqui na sequência O baby sack Temos para a menina E para o menino Temos assim Rosa Temos em azul Temos em branco Temos também Na cor marfim É só você vir para cá E conferir as cores Dos nossos cobertores Bom mamãe Eu vou apresentar para vocês Uma nossa linha Que fazemos de coordenado Então fazemos Várias padronagens Fazemos para a menina Para o menino E também a linha neutra Também todo branco Também Uma graça As fraldinhas de boca Com três peças Aqui um coelhinho Em malha Tudo 100% algodão Fazemos os lençóis Ele deve ser de carrinho Fazemos também para o berço Tudo em percal 100% Temos assim Olha Tualhinha Uma esponja Bem suave Para os primeiros dias Do seu bebê Temos assim também As mantinhas Em malha Que está uma graça Temos mantas assim também Em percal Toda bordada Com lese Aqui na sequência A capa Para o carrinho Para o bebê conforto Dá para usar nos dois E aqui também Fazemos os quadros Olha que graça Esse quadro Que é da família O papai A mamãe O bebezinho no berço Fazemos vários modelinhos Tá? Tudo com LED Temos aqui na sequência Olha o kit Que graça Esse da ursinha Então a gente vai Decorar o quarto Do seu bebê Fazemos todos Coordenadinhos É só você vir para cá Fazer o seu orçamento Sem compromisso Dividimos nos cartões De crédito Até oito pagamentos Corra para a Babylar Música 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 Bom mamãe Vou mostrar para vocês A linha PMG Modinha Olha que graça Essa jardineira Linda Maravilhosa Temos também Nessa outra estampa floral Olha que gracinha Linda Essa no PMG Assim também Temos os bolerinhos Para você jogar em cima Para ficar mais quentinho Temos todas as cores Em bolero Que está uma graça Os bolerinhos Em linha Maravilhoso Aqui na sequência Também Olha Uma calça Em veludinho Cotelê Olha que linda Aí temos a blusinha Com o coletinho Assim todo em pelinho Olha que graça Essa roupa Para a sua menina Também temos Os acessórios Tá Temos tiara Temos laços Temos assim Os sapatinhos Olha esse dourado Temos aqui Na sequência Um outro conjuntinho Que é com o casaquinho Olha que lindo Esse conjunto Com a leg Uma gracinha Para a sua menina Temos também As prisilinhas Que estão lindas Maravilhosa Temos todas as cores Temos botinha Aqui um outro conjunto Olha Com saia Olha que graça É uma batinha E a sainha Em crochê Temos sapatinhos Assim também Olha Todo dourado Temos outras as cores Temos assim Vermelho Aqui um outro conjunto Também Uma três Olha que lindo Esse conjunto É a blusa O coletinho E a saia Olha que graça Essa roupa Para a sua menina Aqui na sequência Um de short Assim Lanzinha Para usar Com meia calça Que está lindo Temos a blusa Com casaquinho Olha que graça Esse conjunto Temos a linha Ensnicker Que está se usando muito Temos várias cores É só a mamãe Vim para cá E conferir Babylar Veste calça Seu filho Corra para cá Bom mamãe Aqui uma linha básica Olha que graça Uma batinha Com a calcinha Leg Olha que lindo Esse conjunto Também no PMG Vestidinho também Com bolerinho Temos PMG Temos uma três Também Uma graça Temos vários modelinhos Aqui um outro Também uma parquinha Olha que linda Essa já bem quentinha E moletim Também com uma calcinha Olha que graça Esse conjunto Aqui na sequência Também a gasalinha Olha que lindo Olha uma graça Esse conjunto Esse é PMG Temos também assim Olha uma três Olha que lindo Esse conjunto Temos vários modelinhos Temos assim fechado E temos também Estilo jaquetinha Tá? Com zíper abertinho Temos vários modelos Venha para a Babylar Agasalhar o seu filho Esperamos você aqui Bom aqui mamãe Eu vou mostrar para vocês A nossa coleção De vestido de festa Olha que lindo Esse vestido Rosa bebê Todo bordado Tá uma graça Temos também O sapatinho Temos a linha Em faixinha Para o cabelinho Da sua princesa Olha que graça Temos também Assim olha Em casinhas de abelha Fazemos várias cores Olha que graça Esse vestido Lindo Maravilhoso Temos assim também Olha esse pink Que lindo Maravilhoso Esse vestido Todo com babado Uma graça Assim também Na sequência Um outro floral Olha que lindo Esse vestido Nude com floral Lindo Temos o sapatinho Assim olha que lindo Esse sapato Temos também douradinho Olha que lindo Esse maravilhoso Aqui na sequência Um outro floral Olha que lindo Esse vestido Uma graça Sapatinho assim nude Olha que lindo Esse sapato Bom mamãe Agora a numeração Do 4 ao 12 Olha que graça Esse vestido Todo em voal Lindo Maravilhoso Para a sua princesa Temos várias cores Temos assim Para o verde esmeralda Temos em azul Temos em rosa Aqui na sequência Olha esse outro Rosa com nude Olha que lindo Esse vestido Maravilhoso Temos também Os sapatinhos Mamãe Olha para combinar Olha que graça Esse Sapatilhas Que vai do número 22 Até o número 37 Olha que linda Essa sapatilha Temos aqui também Olha na cor Verde esmeralda Olha que graça Essa Assim olha O vestido também Nude com verde esmeralda Olha que lindo Esse vestido Tudo em chamoá Maravilhoso Até o número 12 Uma graça Temos esse outro aqui Que já vem Com o bolerinho Olha que lindo Em voal Estampado Lindo Temos a sapatilha Assim ó Também para combinar Olha que graça Então a menina Já sai pronta Com a roupa O calçado E o acessório Para o cabelo Bom mamãe Como eu mostrei Os vestidos de festa Temos também os bolerinhos Para colocar com os vestidos Temos todas as cores Olha que graça Esse em linha Temos assim Olha nessa cor nude Temos também em branco Temos em rosa Aqui na sequência Também temos os casaquinhos Olha que graça Também todas as cores Temos assim também Temos em branquinho Tá? Vários modelos de casaquinho E temos também Assim mais quentinho Tá? Com o pelinho Uma graça Para jogar com os vestidos de festa Então temos todos os casaquinhos Para combinar E os bolerinhos Aqui também O bolerinho da Noruega Em linha Temos várias cores Uma graça Temos assim também Em preto Então a gente vende O vestido E já também os bolerinhos Para agasalhar a sua menina Venha para cá Bom Aqui mamãe A linha e modinha Que vai do 4 ao 8 Olha que graça Esse conjunto Né? Outono Olha que lindo A malha dela Toda bordada A sainha Toda embabadinha Olha que graça Temos a sapatilha Olha que linda Essa sapatilha Bom Aqui mamãe Uma roupa bem festinha Olha que graça Essa saia Com essa blusa É um conjunto maravilhoso Temos assim Olha a tiara Olha o sapato Que graça Para usar com essa roupa Aqui na sequência Um outro conjunto Com oncinha Olha que graça Esse conjunto Com uma saia Linda roupa Aqui é um bolerinho Já olha Todo assim Pelinho Bem quentinho Né? Já para o inverno Olha que graça Esse look Para sua filha Temos a bolsinha Olha que linda Para sua princesa Bom Aqui mamãe São shorts Peças à bolsa Shortinhos à bolsa Nós temos a numeração 1 a 3 4 a 8 E depois do 12 Até o número 20 Temos várias padronagens É só você vir para a Babylar E conferir de perto Olha a blusinha também É uma peça à bolsa Essa aqui é uma blusinha mais festinha Temos vários modelos E também temos as basiquinhas Para o dia a dia Olha aqui Uma outra sapatilha Né? Dourada Uma graça Temos assim Para o cabelo da sua filha também Olha que lindo Aqui um outro conjunto Em short Olha que graça Esse conjunto Maravilhoso Lindo, lindo Olha essa sapatilha Maravilhosa Na cor Marcela Que está se usando bastante Aqui também temos os vestidos Olha que graça Esse vestido de neopren Olha que lindo Maravilhoso Todo floral Que pode jogar com ele também Assim Os bolerinhos Olha que graça Um bolerinho assim nude Fica lindo Um look bem arrojadinho Para sua filha em uma festa Temos esse outro aqui Olha que lindo Esse vestido Todo em padrão plinth Olha que graça Uma graça Olha a jaquetinha Que linda Temos assim Jaqueta Nessas estampas Temos também toda preta Outras cores também Mamãe Venha para a Babylar Montar o look da sua filha Esperamos você aqui Bom mamãe Vou te mostrar as linhas de leg Temos linha básica Temos as montarias Que está uma graça Temos várias cores Temos assim Olha Com estampas Temos também Assim As blusinhas básicas Para usar dia a dia Várias cores Aqui na sequência Uma outra blusinha Já assim Com desenho Olha que graça Essa batinha Que dá para usar Com as leg Que está uma graça Para usar com a estampadinha Ou com essa daqui Temos várias combinações De cores Na sequência Outra em amarelo Olha que linda Uma graça Essa batinha Toda em algodão Uma outra leg Estilo montaria Olha que graça Então temos em coto E temos também Com moletim Aqui na sequência Já um conjuntinho De leg Olha uma graça Essa batinha Com a calça Toda estampada Que está linda Maravilhosa Aqui já um conjunto Mais quentinho De leg É a leg Também Moletim Já com uma batinha Em plush Olha que graça Esse conjunto Maravilhoso Temos os sneaker Olha que lindo Esse sneaker Temos também Os agasalhos Olha que graça Esse é tudo com leg E moletim Uma jaquetinha Um capuz Temos as blusinhas básicas Pra usar embaixo Várias cores Agasalhos Nós temos assim Aberto E temos também Fechado Trabalhamos PMG Uma 3 E depois Do número 2 Até o número 16 Venha pra cá Conhecer a nossa coleção De outono e inverno Bom, agora Mamãe, a modinha Que vai do tamanho 10 Até o número 16 Olha que graça Esse conjunto Com colete Uma graça Acompanha o shortinho Pode usar uma meia calça Temos a sapatilha Olha que linda Pra usar com essa roupa Maravilhosa Um look perfeito Pra sua filha Vai se usar muito Nesse inverno Estampas Olha que graça Essa jaqueta E neoprene Linda Maravilhosa É um conjunto Três peças Com a blusinha E a saia Olha que maravilhosa Vai ter o número 16 Sapatilhas Em dourado Olha que linda Essa sapatilha Aqui na sequência Blusinhas avulsa Temos vários modelinhos Olha que linda Essa blusa Calças Jeans Mamãe Também temos A linha assim Em flare E tem também A linha skinny Uma graça As calças Temos vários modelos Trabalhamos As calças jeans PMG Uma 3 E depois do 2 Até o número 20 Venha pra cá Aqui na sequência Blusinhas avulsa Olha que graça Essa blusa Com floral Linda Maravilhosa Olha também Essa calça Em neoprene Estampada Flair Maravilhosa Linda Tem até o Do número 6 Até o número 18 Aqui na sequência Um vestido Também Olha que lindo Esse vestido Uma graça Temos vários modelinhos Bom Aqui mamãe A linha teen Que vai do número 12 Até o número 18 Olha que graça Esse short Lindo Maravilhoso Que acompanha Esse cropped Olha que lindo Maravilhoso Esse conjunto Vai ter o número 18 Temos a linha Sneaker Pra usar com ele Olha que lindo Uma graça Aqui na sequência Também Um outro conjunto Olha que lindo Esse short Maravilhoso Até o número 18 Com o cropped Olha que lindo Esse Lindo Maravilhoso Esse conjunto Temos assim Também Os coturnos Pra usar Aqui Olha que lindo Esse coturno Uma graça Aqui na sequência Também Da linha teen Temos esse conjunto Com saia E assim Olha um blazer Olha que graça Esse conjunto Bem festinha Pra sua menina Bem quentinha O prêm Uma graça Aqui na sequência Peças avulsa Olha que linda Essa blusa Olha as costas dela Maravilhosa Temos as sapatilhas Pra usar com os conjuntos Aqui na sequência As calças Dizem Então Temos em flare E temos também A linha skinny Que vai até o número 20 Olha que graça Essas calças A lavagem dela Uma outra sapatilha Também linda Aqui na sequência Uma blusa avulsa Olha que graça Essa blusa Maravilhosa Linda Pra usar Com essa calça Que tá se usando Muito floral E neoprem Olha que calça Maravilhosa Pra sua filha Também na sequência Mamãe da linha teen Temos vários modelinhos De saia Que vai até o número 20 Essa é a avulsa Temos blusa Assim Olha que graça Essa também Tudo pra combinar Uma graça Temos aqui Uma outra Olha essa saia Também Marfim Que linda Em godê Temos também Assim Olha essas blusas Cropped Olha que linda Pra usar Com essa saia Olha que look Maravilhoso Que vai até o número 20 Que é a linha teen Aqui um vestido Olha que lindo Esse vestido Pra sua menina Até o número 20 Também Olha que graça Mamãe Venha pra babylar Vestir a sua filha Esperamos você aqui Dividimos os cartões De crédito Até oito pagamentos Corra pra babylar Agora aqui Mamãe Para o seu menininho Olha que graça Esse conjunto De três peças Esse é PMGGG É uma camiseta Acompanha a camisa E a calcinha Um jeans bem molinho Uma graça Olha o sapatinho Pra usar Com essa roupa Um look completo Para o seu menino Aqui na sequência Um outro conjunto De três peças Essa calça A camisa E o blazer Olha que lindo Esse vai até o número 2 É do M Até o número 2 Uma graça Essa roupa Pro seu menininho É uma roupinha Bem socialzinha Aí na sequência Aqui um outro conjunto Também Que é a camisa O suéter E a calça Também Três peças Pro seu menino Olha esse tênis Que maravilhoso Mamãe Uma graça Aqui também Aqui também Um conjuntinho Olha É a calça De veludo Um coletinho Mamãe Com capuz Tá A blusinha Bem quentinha Já de inverno Pra agasalhar O seu bebê Aqui na sequência Olha o sapatinho Que lindo Esse Um outro conjunto Também Olha que lindo Esse A calça De veludo E a blusinha Em moletom Uma graça Bem quentinho Na sequência Aqui Camisinhas A bolsa Olha que graça E olha que tamanhinho De camisa Pro seu bebê Esse aqui É do P ao G Olha que graça Em jeans Temos assim Olha Em xadrezinho Olha que linda Essa camisa Essa outra Olha que graça Maravilhosa Olha essa Mamãe Linda Para o seu menininho Temos as calcinhas Também Pra montar o look Olha que graça Essa calcinha Jeans Temos assim Nessa cor De calça Olha Lavagem De várias cores Olha essa outra Também aqui Mamãe Linda Maravilhosa Então venha Para ver o Vilar Montar o look Do seu menininho Esperamos você aqui Bom Aqui mamãe A linha básica É para o seu menino Essa coleção A gente tem PMG E até o número 1 ou 4 As camisetas básicas Que estão Uma graça Toda em malha 100% algodão Temos várias cores Temos assim As calcinhas Também que vai Até o número 4 Para usar Agora de manhã Para ir para a escolinha Bem confortável Para montar o look Para ir para a escolinha Uma graça Temos na sequência Também Os body Da pula-bula De 1 ao 3 Também Temos os casaquinhos Olha Também que vai Do 1 ao 3 Tem várias cores Então é só você Vim para cá E fazer o look Do seu bebê Esperamos você aqui Na sequência Aqui mamãe Olha que graça Essa jardineira Que vai do 1 ao 4 Temos as camisetas Polo também Que essa daqui Vai do 1 ao 4 Que na sequência Agasalinhos Temos assim De jaquetinha E temos também Fechadinhos Temos PMG 1 a 3 E também depois Do número 2 Até o número 14 Agasalhos Para os seus meninos Aqui na sequência Olha que graça Esse sapatênis Lindo Maravilhoso Um conjunto também Que é do 1 ao 3 Da Noruega Olha que graça É a calça de veludo A camisa E o pullover Que está lindo Maravilhoso Aqui na sequência Peças avulsa Que é uma calça Já né Colorida Temos essa camiseta Também Que é bem quentinha Já para o inverno Gola polo Que está uma graça Aqui na sequência Um outro também Sapatinho mais alto Estilo botinha Temos as jaquetinhas Avulsa Que está linda Calças Calças Temos calças jeans Várias padronagens Trabalha com a calça jeans PMG 1 ao 3 E depois do 4 Até o número 22 Traga seu menino Para a babylar Aqui também Uma outra preta Olha que graça Essa calça Uma lavagem maravilhosa Olha que linda Aqui na sequência As camisas Também que vão do 1 ao 4 Olha que graça Em jeans Essa camisa Em tecido Olha que linda Essa camisa Que dá para usar Também manguinha 3 quartos Manga longa E manga 3 quartos Olha essa outra camisa Com lista Temos vários tons Dela Aqui uma outra Olha que linda Maravilhosa Também aqui na sequência Um agasalhinho Uma graça Que esse aqui Vai até o número 4 Olha que lindo Esse agasalho Temos com capuz E sem capuz Tá mamãe Então temos vários modelinhos Para o seu filhinho Bom aqui mamãe A nossa linha em lã E lãzinha Para o seu menino Temos assim Coletinhos Que vai do P ao G 1 ao 3 Tá uma graça Olha Temos bege Temos vermelho Temos assim Da Noruega também Que tem MG e 1 ao 4 Que tá uma graça Temos esse daqui Que vai até o número 8 Que esse aqui É do 4, 6 e 8 Aqui na sequência Um casaquinho Olha que lindo Para o seu bebê Maravilhoso Temos também A linha em suéter Que essa daqui Vai do 1 ao 4 Temos vermelho Temos marinho Olha esse outro Que graça Para aquecer o seu menino Na sequência Temos também Maiorzinho Que vai do número 6 Até o 12 Olha que graça Esse suéter Tem outras cores também Aqui na sequência Assim olha Já uma jaquetinha Olha que graça Também até o número 12 Aqui na sequência Um outro cor Olha que linda Essa cor Para o seu menino Então venha mamãe Venha aquecer O seu filho Na babylar Babylar tinha Ela veste calça O seu filho Corra pra cá Bom aqui mamãe Agasalhos Que vai do 4 ao 10 Com jaquetinha aberta Temos camisetas Para usar embaixo Várias padronagens Então agasalha A calça E a jaqueta Que tá uma graça Sem moletom Temos o sapatênis Que vai até o número 35 Temos esse outro agasalho Aqui também Fechado Também que é do 4 ao 10 Que tá uma graça Temos várias cores Aqui na sequência Olha essa botinha Que linda Temos também As camisas avulsas Essa que vai do 4 Ao teu número 12 Olha que graça Essa camisa xadrez Temos assim Com listras Temos também Camisa jeans também Viu mamãe Do 4 ao 18 Aqui na sequência Um outro sapatênis Maravilhoso Calças avulsas Temos várias cores Olha que linda Essa calça Uma graça Para o seu menino Temos as calças jeans Vários modelinhos Tá? Pro seu filho Aqui na sequência Um outro sapatênis Olha que lindo Temos jaqueta Em jeans também Que vai do 1 ao 4 Depois até o tamanho 12 Que tá linda Aqui na sequência As camisetas básicas Então temos várias cores Branca Temos vermelha Azul Temos verde Temos vários tons Nas camisetas básicas É só você vir pra babylar E escolher Para o seu filho Esperamos você aqui Aqui a linha teen Para o seu menino É do 12 Até o 18 Olha que linda Essa calça Uma lavagem maravilhosa Aqui na sequência Olha Temos em preta Também Olha que linda Também tem até o número 20 Essa daqui A jeans também Temos vários modelos Várias lavagens E também vai até o número 20 Camisas Temos vários modelinhos Olha que linda essa Essa é do 4 Até o número P Já de adulto Então nós temos a linha Teen Completas Em camisa Olha que linda Maravilhosa Essa Temos assim Em jeans também Até o número 18 Olha que graça Essa camisa jeans Maravilhosa Maravilhosa Aqui na sequência Camisetas Essa daqui Olha que linda Essa camiseta Também da linha teen Tem com capuz Uma graça Tem nessa cor Tem assim também No cinza grafite Que tá linda Maravilhosa Essa camiseta Olha essa outra Também mamãe Uma malha em viscolaicra Assim também Temos as camisetas Básicas Temos várias estampas Linda Maravilhosa Olha essa outra Também básica Temos várias cores No decote V Temos também Várias camisetas Gola Polo É só você vir pra Bebilar E conferir de perto Aqui Jaquetas Olha que linda Essa jaqueta Vai até o número 16 Essa outra Aqui vai até o número 18 Olha que linda Bem quentinha Pra agasalhar O seu menino Essa também Até o número 16 Olha que linda Essa jaqueta Temos a linha Em colete Olha que graça Esse colete Bem quentinho Tá se usando Muito colete Olha esse outro Preto com cinza Que tá lindo Uma graça Olha que maravilhoso Esse colete Mamãe Então venha Pra Bebilar Compre a roupa De inverno E outono Do seu filho Mamãe e madrinhas Vou mostrar Uma linha De batizado Temos assim Pra sua princesa Olha o vestidinho Assim Temos a linha Em bolerinho Pra usar com os vestidinhos Agora pro inverno Temos esse outro Modelinho Olha que graça Esse vestido Também O bolerinho É peças a bolsa Tá mamãe Aqui na sequência Olha o outro vestido Todo em renda Uma graça Para sua menina Aqui também Um outro bolerinho Em pluche Com babadinho Então mãe Compra o vestidinho E o bolerinho Fica um look Maravilhoso E quentinho Pra batizar A sua princesa Temos a linha Em sapatinho Temos faixinha Pro cabelo Olha esse outro Aqui Que graça Esse sapato Lindo Maravilhoso Temos a linha Assim Olha Em calcinha A meinha Os lacinhos Pro cabelo Então a mamãe Sai com o look Completo Pra sua filha Para sua filha Venha mamãe Madrinhas Para bebilhar E escolher a roupa Para batizar Os seus filhinhos Bom mamãe Para o seu menininho Mamãe Madrinhas Olha que graça Esse conjuntinho Uma jardineirinha Com a camisa Temos o sapatinho Aqui na sequência Um conjuntinho De três peças É a calça O bode E o suéter Branquinho Olha que linda Essa roupa Um outro sapatinho Também Olha que graça Aqui também Pro seu menininho Um outro conjuntinho Olha que imita Um coletinho Uma graça Venha acompanha O bonezinho Tá Temos também As toalhinhas Pra limpar Secar a cabecinha Do bebê Olha Temos assim Em cambraia Temos assim Tecido Em esponja Temos uma outra Que também Toda bordada Então temos Vários modelinhos Temos toda branca Branca com azul Branca com rosa É só você vir pra cá E escolher o look Para batizar os seus filhinhos Corra pra bebilhar Bom A bebilhar Mamãe também Veste a mamãe gestante Olha que calça linda Maravilhosa Veste super bem Super confortável Pra mamãe Agora nesse outono e inverno Temos a linha assim Também Olha Em leg Olha que graça Essa calça Temos várias cores Estilo montaria Temos essa daqui Que já é um tecido Mais assim Socialzinha Boca flare Uma graça Essa calça Aqui também Uma calça em malha Bem confortável Pra mamãe gestante Temos também A linha em batas Olha que graça Essa bata Já assim Já de outono e inverno Uma graça Aqui na sequência Essa outra Olha que linda Em malha Olha que graça Essa bata Já uma meia estação Temos também Assim Olha que linda Essa Essa mamãe pode usar Com uma segunda pele Embaixo Uma graça Então mamãe Temos vários modelinhos De calças e batas Vestido Macacão É só você vir pra cá E escolher o seu look Esperamos você aqui Bom Aqui também Uma linha Pra mamãe Já após parto Que é o pijama Pra levar na maternidade Olha que graça Temos várias cores Lindo Bem quentinho Temos assim também De meia estação E manguinha Olha que graça Bem leve Lindo esse pijama Também Uma graça Lindo, lindo, lindo Temos várias cores Viu mamãe Temos também Camisolas Pra amamentar Aqui na sequência Uma linha Pós parto Olha a calcinha Temos o sutiã Pra amamentar A calcinha Ela tem uma sustentação Assim na barriga Pra ficar mais firmes Para a mamãe Temos assim também Essa linha em preto Temos o sutiã Assim pra amamentar Que você solta Aqui pra amamentar Temos assim Com bojo Temos várias cores Preto chocolate Temos com listras Aqui também A cinta Pós parto Que a mamãe Já sai com ela Pra ficar bem confortável Mamãe Venha pra bebilar Também fazer o seu enxoval Pra levar pra maternidade Corra pra cá Bom Mamãe Que está aí grávida Venha pra bebilar Fazer o quarto Do seu bebê Nós trabalhamos com Berços Cômodas Roupeiros Temos vários modelos Kits pra decorar O quarto do bebê Nós temos pro berço Pra cama da babá E temos um lançamento Agora que a gente está trabalhando Esse kit Todo em malha 100% Algodão Lindo Maravilhoso Temos pra menino Temos pra menino Menina E temos neutros Temos várias padronagens Você vem Escolhe A gente manda fazer No seu gosto Corra pra bebilar Temos aqui Temos aqui Temos aqui Temos aqui a poltrona Pra amamentar E mamãe Lembrando que a babylar Ela faz o enxoval completo Decora o quarto do seu filho Desde os acessórios Tudo E divide nos cartões de crédito Tem oito pagamentos Venha pra cá Esperamos você aqui Oh 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 Yeah yeah Oh oh Yeah yeah Oh oh Yeah yeah Oh oh Yeah yeah Waiting for you Waiting for you Volt just me I've been waiting for you